Durante uma madrugada de domingo no Discord, um dos meus amigos falou Mano, e se a gente pegasse, abrisse o catálogo da Crudyroll e em 5 minutos a gente procurasse o pior anime do catálogo? A gente acha e aí a gente vai mostrar e o pior episódio a gente vai assistir. Bem, isso aqui é o que a gente achou. Olha só pessoal, então começamos aqui, vou estremar a tela. A minha escolha para a noite, rapaziada, é o incrível Wonder Momo. Wonder Momo é um anime de apenas 5 episódios em que no Crunchyroll, olha só, o Crunchyroll, ele tem uma parada muito engraçada que o pessoal que assiste é meio burro, tá ligado? Então as notas geralmente são muito mais elevadas, olha só. A maior parte gosta de Boruto, tá ligado? Umas paradas desse jeito. E aqui no Crunchyroll temos aqui um incrível anime com 2,5 de avaliação. Pegaremos o episódio 1 do Wonder Momo. Começa com a Mandainan com o Games. Meu Deus, meu Deus do céu. Para, 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 para. Para, para, para. Eu sou sério. O bagulho tem 7 minutos e não tem mais. No Mining List a nota é 3.54 de 10. Ainda mais, tem uma surpresa quando eu fui ver no Annelist, ele tem um bagulho, tipo, obscuro, chamado Prez Event. No Prez Event, tem uma apresentação de 43 minutos falando sobre essa porra. E tem um cara, tipo, americano, que tá falando em japonês. Isso aqui não tem aqui, eu encontrei, tipo, no Annelist, se não fosse Annelist, não tinha só merda. Ele é um episódio secreto. Eu quero saber de vocês agora. Não achei nada, gente, mas eu vou passar aqui. Ah, o que? É uma habilidade vocês achando. Não, não, mas é que o Jap se superou, tá ligado? Você falou de filtro, Leite. Eu fui, na hora, eu coloquei, ai, do osso. Vai, o Lopret, agora. Eu, agora? Já sei, já sei, já sei. Eu não to que nada conhecido, o Jogo do Rei. Eu ainda não consegui dar uma analisada em nada, assim, nos episódios direito, nem o Jap. Só que no quesito votação, nós temos um anime de duas. 140 anos, eu odiaram isso. Tiveram 35 malucos que gostaram. No anime de a gente tem uma galerinha aqui, deve ter gostado um pouco mais. Vai continuar uma nota horrível. E eu achei um anime aqui também, que é uma vez sinistro aqui. Rainy Cocoa. Cada episódio, né, uma xícara, né, você pode ver. Uma xícara, segunda xícara, terceira xícara. E aqui, né, mais um anime com dois e meio de audiência. Porém, apenas seis pessoas. Seis, seis, seis. Que doido. Mano, o que que é esse outro? Tem um verme do lado, que tá saindo do cu do maluco. Que doido. Não, 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 não. Tá me parado pra dar nota disso. Tô nem fudendo. Calado, bagulho é bom. Calado, bagulho é bom. Não, não, não. Eu tô impressionado, tá ligado? Bora o leite. Mano, um segundo só que eu tô fazendo, tipo, a apresentação aqui também. Aí vai precisar de uma página extra. Ele vai vir, ele vai vir, Lopé. Acho que ele vai vir perturbante. Perdeu, rapazinha. Tinha que ter feito antes a apresentação. O cara fez um powerpoint, né? Não, não. Eu vou lançar um powerpoint que ele tem camadas. O chupeta do leite que propôs o desafio e falou pra gente achar tudo em cinco minutos foi aquele que acabou levando literalmente meia hora pra mostrar o anime dele. Enquanto isso, a gente decidiu assistir ao primeiro episódio de Wonder Momo. Como é que eu achei? É, parece que alguém virou assim, como fazer um episódio ruim de um anime? A pessoa fez exatamente tudo que a pessoa pensou. Senhoras e senhores, por favor, parece... Como alguém financiou essa bosta? Eu gostaria de mostrar a minha apresentação aqui no momento. Eu tava procurando aqui, né, e achando notas ruins. Você pode perceber que eu comecei a chegar no lugar certo, assim, na internet. Mano, eu tava procurando em guias, eu fui em fóruns, eu procurei por dias, vivi meses sem beber água, não achava uma nota ruim de verdade. Até que, senhoras e senhores, eu achei o anime que foi proibido. O anime que jamais foi lançado. O anime que tem duas temporadas, mas ele tem a experiência excepcional. Eu nem me dei o trabalho de ler. Eu simplesmente pude abrir e descobrir que nenhum episódio tem nome. não, 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 peraí. Não, não. E é isso mesmo, vocês podem ver, que vocês podem ver que ele é peculiar, ele tem artes curiosas. E eu decidi abrir, eu menti um erro, e eu descobri que é melhor do que eu penso, é uma viagem de ácido. Olha isso aqui, cara. Aumenta o som, aumenta o som. Não, mas não é o bagulho inteiro assim, é? Vai pro meio do episódio. Chaps, e esses body poke. Não, 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 não. Isso... Não é possível. Mano, vocês não fazem melhor que isso aqui não. Presta atenção, ó. Transição, pega. No. Mano. USB VR Chat. Tem momentos da vida real também, chat. Isso é legal, isso deve ser um episódio interessante. Nossa, mano, isso é uma tortura. E acabou, é isso aí, gente. Mudou minha vida, isso. Mas, mas, eu devo dizer um negócio, rapaziada. Essas coisas não foram os piores primeiros episódios que eu já vi. Tecnolize! 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 Obrigado.